Não parece, mas é uma sala de aula, mais precisamente um laboratório do curso mais procurado dos últimos tempos. O sucesso tem muito a ver com os programas de TV. Eu quero que vocês façam o bolo mais doce do mundo. Na gastronomia as aulas são práticas desde o primeiro período. A disciplina de hoje é cozinha brasileira e a turma está com a mão na massa. Nós estamos fazendo uma massa base para salgado. Com essa massa nós vamos fazer risole de carne, risole de frango, de milho, coxinha e croquete. Como é que faz para o seu risole ficar diferente do dela? Tempero especial. Então tem que ter um toque personalizado. Sim, com certeza. Eles começam aprendendo as técnicas básicas, como corte, ponto de cozimento, modelagem dos salgadinhos. O Murilo já é formado em farmácia e só cozinhava em casa, mas agora decidiu ganhar dinheiro com isso. Pretendo aprender mais para futuramente, quem sabe, eu tomo um negócio próprio. Nesta outra cozinha, um grupo que já está quase formando e precisa surpreender a professora. O que é isso? É uma croqueta de morango. Menina, mas eu nunca vi isso. De onde vocês tiraram? A gente pensou um pouquinho, porque é a matéria de criação mesmo, só que a gente tenta criar umas coisas meio doidinhas. Ah, e é morango no meio? O que tem em volta? Morango, isso aqui é macarrão bifum. E tem mais gostosura do outro lado. A coordenadora conta que a primeira turma do curso de gastronomia, lá em 2002, teve pouquíssima procura. Hoje, são oito turmas lotadas. Mas para ter sucesso, não basta só mandar bem com as panelas. Questão da liderança, questão do gerenciamento, uma boa postura. Então, todas essas são formações que vai exigir, além de simplesmente você ir lá e cozinhar. Depois de dois anos de curso apenas, o estudante se torna um gastrônomo. E aí, já pode trabalhar num restaurante. O próximo passo seria se tornar um chefe de cozinha, o que vai depender do protagonismo dele aqui nesse ambiente. Mas o sonho de todos eles é abrir o próprio negócio. Foi o que fez o Ian, três anos atrás, depois de trabalhar em restaurantes renomados em São Paulo e na Espanha, abriu o dele em Goiânia. Hoje, ele tem três. Há 10, 11 anos atrás, era uma realidade completamente diferente. Não tinha esse boom televisivo que envolvia o chefe, toda a glamorização da profissão. Então, naquela época, era realmente diferente. O talentoso chefe de 29 anos acaba de ganhar esse título de melhor restaurante do Centro-Oeste. Um prêmio nacional importante. Ele diz que pique para trabalhar até 20 horas seguidas e criatividade são fundamentais. Mas, nesse tempero aí, eu acrescentaria ainda a humildade. É uma arte seduzir as pessoas por meio do paladar? Como é que é isso? Bom, eu acho muita presunção chamar de arte, né? Porque eu acho que a gente que está no dia a dia da cozinha, a gente se vê muito mais como operário do que propriamente artista. Eu acho que artista é uma coisa mais para o lado das plásticas e etc. As pessoas insistem em chamar a gente de artista, mas eu acho que a gente somos meros artesãos da gastronomia, né?